Oi, eu sou o Gabriel, e você vai saber um pouco mais da minha história no Gibi Fora Bullying. O Banco do Brasil e a Fundação Cultural te convidam para o lançamento do nosso Gibi. É no dia 26 de abril, a partir das 18h, no Café do Teatro. Vai rolar uma leitura e um bate-papo com os autores, a escritora Paco Steinberg e o quadrinista Kleber Santos. Reserve o seu convite, é só mandar mensagem em inbox para o nosso Facebook. Te esperamos! Nosso projeto foi realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com o incentivo do Banco do Brasil e da Fundação Cultural. Apoio, Sena 1, Academia de Artes Cênicas e Café do Teatro. Realização, processo multiartes. Apoio, Sena 1, Academia de Artes Cênicas e Café do Teatro.